Música Tudo bem com vocês? Sejam bem vindos mais uma vez ao canal do Ateliê Fuse Pet O seu canal de costura criativa e petwork E hoje eu trazendo pra vocês Essas fofurices Olha que amor Olha que essa lateral que diferente Olha, eu vou ensinar pra vocês esse acabamento aqui Aqui embaixo não tem costura É uma mini necessaire box, né? Tem bastante espaço, você pode usar como um porta-níque Ou com uma bolsinha mesmo pra dar uma saídinha rápida Botar um dinheirinho, um cartão aqui E você pode oferecer como lembrancinha Né? Pra suas clientes Ou então dá pra elas, né? Como um mimo, como um agrado Uma graça Esse carimbo aqui, pessoal Olha, que é pra dar todo o charme na peça É da nossa parceira aqui do canal A Etiquetas Kikabud Ela faz o carimbo que você estiver precisando, tá? Com os dizeres, com as frases Com a sua logo Da forma como você quiser E você também tem 5% de desconto Por ser minha inscrita aqui do canal Ou a minha seguidora lá do Instagram Tá bom? E esses tecidos, gente Fofíssimos, como sempre São também da nossa parceira aqui do canal A Petwork Curitiba E nós também temos um cupom de desconto pra você Que é a minha inscrita aqui do canal E seguidora lá do Instagram, tá? O nosso cupom de desconto vai estar passando aqui Na tela E eu vou deixar também Na descrição do vídeo Pra você ir lá Você tem 5% de desconto Nas suas compras acima de 100 reais Tá bem? E lá tem esses tecidos E muitos outros Um mais lindo que o outro Tá bom? Último recadinho Pra gente ir pro nosso passo a passo É a respeito da nossa playlist Eu vou estar deixando aqui No decorrer do vídeo Pra você ver Como é que você acessa a playlist do canal E eu sugiro a playlist de lembrancinhas Que aí vai estar essa lembrancinha Que nós vamos fazer juntas E outras que tem lá Tá chegando o final de ano Né? Muito aniversário Muito casamento Então dá uma olhadinha lá Com certeza você vai gostar De mais alguma coisa Tá bem? Então agora Vambora pro passo a passo Vamos lá pessoal Vou passar pra vocês O que a gente vai precisar Tá? Aqui olha Do tecido principal E do forro Nós vamos precisar Na medida de 18 Por 24 Tá? O tecido Do topo E o forro E um pouquinho maior A nossa manta Tá? Aqui eu tô usando a manta R1 Mas você pode usar O estruturador Que você preferir Tá? Pra nossa aba Eu cortei Olha Um algodão cru Né? Que é pra poder dar Esse destaque bacana Olha Do nosso carimbo Na medida de 9 Por 8 Tá? E aí ó Duas vezes Tá bem? E aí eu já fiz aqui Uma marcação Que é onde eu vou riscar Olha Eu marquei 0,7 Pra dentro do tecido De cada lado Risquei E aí eu arredondei aqui Bem pouquinho As duas Beiradinhas ali Tá? E aí depois a gente vai fazer Uma costura bem em cima Desse risco No nosso pendurador Eu cortei a medida De 5 5 assim Ó Todo aberto Por 15 E aí eu dobrei Igual um viés Né? Dobra primeiro no meio Depois traz as pontas Pro meio Assim Dobra de novo E aí depois Nós vamos passar Também Duas costurinhas Paralelas Aqui assim Nós vamos precisar Também de um joguinho De botão Rita Que é pra poder fechar Quem não tiver Pode ser velcro Pode ser botão imã O alicate can Né? Pra eu poder fechar o botão E A tinta A tinta que eu tô usando Tinta de tecido Tá? E o carimbo Assim Só ficar de cabeça a baixo E o carimbo Tá? Vocês já sabem Que esse carimbo Vocês encontram Na minha parceira Aqui do canal A etiqueta Kikabud Você tem 5% De desconto Olha Fazendo pedido Lá com elas Tá? Vai tá passando Aqui na tela Os contatos Deles E olha Fica um trabalho Fica um trabalho Super bacana Vamos começar Vamos começar A gente vai fazer Uma costurinha Aqui Onde eu falei Tá? Em cima do Do risco Do lápis E vou fazer Também uma costurinha Só na beiradinha Aqui Pra poder prender Esse tecido Na manta E já que eu vou Na máquina Também vou fazer As duas costurinhas Aqui Refilei Aqui Olha Depois de ter Costurado em volta E aqui Olha Na nossa aba Eu já Desvirei E rebati Uma costura Bem na beiradinha Tá? Pra ficar com acabamento E também Achei aqui O meio Fazendo um pique E aqui também Já Dobrei assim Um dos lados E fiz o pique aqui Que é onde A gente vai colocar A nossa tirinha Olha De Pendurar É só cortar Essa linha Aqui Pronto Vamos dobrar Assim E colocar Ela bem Aqui nesse pique Tá? E Vamos colocar Também O nosso A nossa aba Tá? Pique com pique Todo mundo Centralizado Aqui Tá? E aí Vamos passar Uma costura Pode ser Menos que Um pé de máquina Tá? Só pra poder Prender isso aqui É tão simples Gente Tão rápido Essa Essa bolsinha Né? Esse porta-níquel Dá pra você Fazer aí De lembrancinha Vai ficar assim Tá bem? Agora O que a gente Vai fazer? Vamos pegar Nosso forrinho Ó Vamos colocar Frente com frente Aqui assim Em cima Do corpo Da peça Deixa eu prender Aqui E aqui Também E aí Olha A gente vai Passar uma costura De pé de máquina Aqui E aqui 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 nas laterais Não Tá? Só aqui Retrocesso No começo E retrocesso No final Prontinho Agora É só desvirar É muito rápido Gente Vocês não vão acreditar Dá pra você Fazer várias Aí Vem agora Final de ano Né? É uma ótima Sugestão De lembrancinha Aí Olha A gente ajeita Assim A costura Aqui Bota ela Bem certinho E aí Vamos passar Uma costura Bem na beiradinha Olha Tanto aqui Quanto aqui Embaixo Também Pronto Pessoal Fiz as duas Agora Só por motivos De segurança Vamos passar Uma costura Aqui Bem na beiradinha Só pra prender A parte Exterior Né? Com o nosso Tecidinho de forro Tá? Bem simplesinho E aí Agora Terminando aqui A gente vai fazer Umas marcações Prontinho Tá? Tá assim Agora Olha Gente Pelo lado aqui Do forro A gente vai dobrar Ó Com a parte Exterior Tá aqui dentro Tá? A gente vai costurar Aqui pelo lado Do forro Vamos colocar Aqui Olha Bem certinho Prende Com o clipse Pra não sair Do lugar Tá? Pronto Bem certinho Tá? Puxa aqui O tecido Olha Pra ficar Também Bem certinho Aqui Ó Já vou aproveitar Vou dar Um piquezinho Que é o meio Aqui da peça Né? Eu vou precisar Dele já já E aqui Olha Nós vamos entrar Três centímetros E meio E aí Eu vou fazer Uma marcação Aqui Três e meio Tá? Daqui pra dentro O outro lado A mesma coisa Três e meio Faz uma marquinha Aqui ó Nós vamos costurar Agora Pode ser com Um pezinho De máquina Tá? Não precisa ser Menos não Nós vamos costurar Daqui Até essa marcação Que a gente fez De três e meio Tá? Retrocesso no começo Retrocesso no final E aqui do outro lado A mesma coisa Daqui Até essa marca Que a gente fez Retrocesso no começo E no final Feita aqui Pessoal Essa costura Ó Agora a gente vai trazer Aqui pra achar Esse meio Aqui ó Então eu vou trazer Aqui pra cima Essa parte de baixo Ó Vou acertar Bonitinho E vou ó Marcar aqui Com o lápis Só na beiradinha O meio De um lado E do outro Pronto Já ficou marcado Aqui pra mim Talvez aí Você não esteja vendo Mas tá marcado aqui Nós vamos fazer Uma costura Bem pequenininha Metade Um centímetro Assim ó Vem aqui Na ponta Bem em cima Da marcação Ó Um centímetro Só de costura Assim Tá? Aqui do outro lado Mesma coisa Tô falando Pra vocês Que é rápido Então Aí você passa Várias vezes O retrocesso Pra costura Ficar bem firme Aí olha A gente tinha achado O meio aqui E aqui Lembra que tá Com piquezinho Então Agora nós vamos Trazer Olha Esse pique Vamos juntar Aqui com a costura Assim Tá? Botar aqui Pra não sair do lugar Que aí vai me facilitar E Aqui também Ó A gente vai trazer Essa costura aqui Que a gente fez Nós vamos encostar Ó Costura com costura Tá vendo? Assim Esse lado aqui Vai ficar um pouco menor Do que o de baixo É assim mesmo Ó Fica assim Tá? Mesma coisa Do outro lado Eu vou fazer de novo aqui Pra que não haja dúvidas Eu vou trazer Olha O meu pique Eu vou trazer aqui Pra essa costura Que a gente fez De um centímetro Deixo todo mundo Ajeitadinho Que é pra dar Tudo certo E aqui também Ó Aqui a costura Não pegou Então tem que ter cuidado Pra não Deixar de pegar o tecido De dentro Ó Costura 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 Também Olha Ficou um pouco menor Do que o de baixo É assim mesmo Agora prendo tudo aqui Tá? Veja se tá todo mundo Bonitinho Vamos acertar aqui Essas dobrinhas Olha Pra não ficar assim Embolado Já acerta aqui Tudo bonitinho Pronto E agora Vamos passar Uma costura De um pé de máquina Aqui, tá? Dá o retrocesso Do começo No final Aqui nesse meio Eu gosto de passar O retrocesso Também Pra ficar bem Bem firme Tá? Assim Mesma coisa Aqui do outro lado Pronto Costurado Os dois lados E aí Nós vamos precisar Eu esqueci De comentar Com vocês De um pedacinho Desse tecido rosa Pra gente poder Fazer o acabamento Aqui Com dois pedacinhos Pessoal Olha Desse tecidinho Aqui do forro Pra gente fazer O acabamento Tá? Eles medem Onze por cinco Duas vezes E aí Vamos colocar assim Ó Frente com frente Mais ou menos Aqui no meio Olha Do tecido E aí A gente abraça Ele aqui Ó Pra ele já Ficar com o acabamento Aqui nas pontas Tá? Ó E aí Nós vamos passar Uma costurinha Aqui Pézinho De máquina Também Assim, ó Descira Ele já Vai ficar Com essa dobrinha Aqui Tá vendo? Nos dois cantinhos Você dobra Uma vez Ó Dobra Uma vez E dobra De novo Tá? E aí passa Mais uma costurinha Ali de Pra poder Prender E aí Já tá Esse lado Com o acabamento Vou fazer Vou fazer o mesmíssimo Do outro lado Pronto, pessoal Fiz o acabamento Dos dois lados Agora é só Desvirar Que vai tá Pronta A nossa A nossa Bolsinha Olha O nosso Porta-moeda Só botar Aqui pra dentro Ó Aí você vai Ajeitando O cantinho Vai ficar Assim Olha Tá vendo? Aqui, ó Como se fosse Um lacinho Aqui do lado Olha Que acabamento Legal Que fica E muito rápido Né, gente? Fazer Vamos combinar? Você pode fazer Tamanhos maiores Se você quiser Olha, gente Que coisa Mais fofa Ó Agora, né? A nossa cerejinha Do bolo, né? Vamos carimbar Aqui, ó A minha marca Tá? Eu estou Sem a carimbeira Então Eu fiz Um improviso Aqui Que eu vou Deixar também De sugestão Pra vocês Claro Eu peguei Uma esponjinha Olha Nova Tá? Não é o ideal Mas Tá? Me ajudando Ó Eu vou botar Um pouquinho De tinta Não precisa ser Tanta assim Eu vou espalhar Olha Com o próprio carimbo Tá? Vou, ó Passar Aqui pro meu carimbo Né? Vou me certificar De que tá Tudo pintadinho Aí, olha Pra fazer um teste Eu vou fazer Numa folha De caderno Primeiro Pra ver Se tá bacana Perfeito Então Vou passar Mais um pouquinho Pra garantir Ó Depois Quando comprar A carimbeira Fica melhor ainda Mas eu não achei Pra esse tamanho Mas dá pra fazer Perfeitamente Na esponja Tá, gente Aí, olha Aqui eu venho Na parte da frente Né? Da minha aba Olha o carimbo Olha o carimbo Pra ver a posição Certinha, ó Posiciono ele Bem no meio E Tcharam Lindíssimo Maravilhoso Maravilhoso Aí, olha Seca rápido Essa tinta Tá? Não demora muito A secar, não É só colocar O meu botãozinho Rita Eu vou colocar ele Bem aqui, tá vendo? Entre a máquina E a letra aqui Do Costura Criativa Vou colocar ele bem aqui Igualzinho eu fiz com o outro, ó Eu vou colocar E volto pra mostrar pra vocês A peça finalizada Olha, gente Que coisa mais fofa Que ficou, ó Não é um charminho, gente? Olha que coisa mais linda É como se fosse Uma necessaire box Né? Só que Tem a abertura, olha Mais reduzida, né? E aí você pode botar aqui Moeda Chave Até um dinheirinho, né? Pra uma saídinha rápida Gente, essa ideia É fantástica Dá pra você modificar Olha, se você quiser Fazer maior Né? Pra fazer uma necessaire Maiorzinha Menor eu não diria Porque acho que vai ficar Muito apertado Vai acabar Tirando o formato Mas é uma ideia Super bacana De lembrancinha Sempre surgem momentos, né? Algum cliente Que quer encomendar Alguma coisa Pra lembrancinha de festa Lembrancinha de casamento Lembrancinha agora Já a final de ano E essa dica, olha É sensacional E a dica, né? Da minha querida parceira A etiqueta Kikabud Que faz também Os carimbos E ela pode fazer o carimbo Com o que você quiser Aqui eu pedi pra fazer Com a logo do meu ateliê Que é bacana Olha, dá de brinde Pra cliente, né? Mas ela pode fazer o carimbo Que você quiser De repente As palavras Que a sua cliente queira Gratidão Amor Paz Fé Enfim Não falta criatividade É só entrar em contato com ela Que ela faz pra você Tá bom? E você sendo minha inscrita Aqui do canal Ou seguidora Você tem 5% de desconto Tá bem? Pessoal Um forte abraço Mais uma vez No coração de cada um de vocês Fique com Deus E até a próxima Música 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 Música